O Mais Médicos vai oferecer 10 mil novas vagas. O programa pode atingir 15 mil médicos contratados em todo o país até o fim deste ano. Recém-formada em Medicina, Beatriz, de 29 anos, foi selecionada para o programa Mais Médicos. Ela mora em Icaraíma, no Paraná, e vai atuar em Anamã, no Amazonas. Eu entro como um perfil 2, porque eu sou brasileira formada no exterior, e aí eu passo pelo primeiro processo entre os inscritos para essa cidade, aí tem os critérios de prioridade e eu entrei. O próximo passo agora é a análise dos documentos, a gente está aguardando aí para o começo de julho o resultado. Com a ampliação do programa Mais Médicos, serão oferecidas 10 mil novas vagas em todo o país. Os gestores municipais têm até o dia 27 de junho para demonstrar interesse em receber médicos pelo programa, na modalidade coparticipação. Após recebermos todas as solicitações, nós vamos processar a nossa disponibilidade orçamentária para a contrapartida federal, e já temos orçamento disponível para atender as 10 mil vagas solicitadas pelos gestores locais. Cada município pode pleitear até uma vaga de médico para cada 2 mil habitantes, para equipes novas de atenção básica. As cidades em situação de maior vulnerabilidade social terão prioridade. Os médicos brasileiros formados no Brasil continuam tendo prioridade na seleção. Além de poderem fazer especialização e mestrado ao longo dos 4 anos de participação no programa, eles vão receber benefícios para atuar nas periferias e nas regiões mais remotas do país. E quem se formou usando o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, poderá receber um incentivo financeiro extra. Para aqueles que completarem os 4 anos, eles poderão receber uma indenização que pode variar de 10% a 20% do total de bolsas que receberão ao longo de 4 anos, desde que eles cumpram todas as etapas e fiquem os 48 meses. Se este profissional fez o FIES, este valor não é nem 10% nem 20%, é 40% ou 80%, dependendo do município aonde ele foi alocado.